Cata, vovó. Vai! Mamãe? Não pode continuar com isso. O quê? Eu ouvi o que ele disse. Você não pode. Você não ouviu nada. Levantar não. Levantar não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que era? Nhaninha. Levanta aí. Nhaninha, nhaninha. Morreremos. Morreremos. Que horror. Morreremos. Não, não. Ti, eu não. É perdoe. É perdoe. Pxiu, pxiu. Lá, lá, né. Lá, né. Lá, né. Lá, né. Lá, né. Pa, pa! Tchau, tchau.